Ficou um? Ficou um então. Deitei, deitei aqui no meio. Joga, joga. Ó, tem a laranja abaixo. Nossa, toca a pior sense, mano. É igual o hack de Thomas quando atualizou o jogo. Atualizou, fiquei muito fácil. O pior é que ela não mata com um tiro, viado. 130 ali. Vai pular. 130 no outro, caralho! Nossa, pega. Os dois, 130, viado. Boa, moleque. Dá pra você ganhar. Deu 140 nos dois. Ó o pezinho lá, dá pro fudele. Tá mais tu, Ed. Tem um pra direita ainda. O jogo dele é bugado, viado. É, leva o jogo dele, é bugado. É, leva o jogo. É, leva o jogo. Boa, velho, caralho. Já lotei essa arrombada aí tudo. Cagadinha. Lassou. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.